Música Olá meninas, estou aqui com a Nina Oiê Estamos aqui na Toda Team pra fazer o que? A gente vai responder o desafio Eu nunca com as plaquinhas Ou eu já Bora Eu nunca exagerei no blush Gente, eu tenho que mudar agora inclusive Eu nunca segui um tutorial de outra blogueira Eu já Até os meus próprios Eu nunca saí na rua de cara a lupa, sem medo Nossa, sem medo Sem medo Eu nunca deixei de lado um produto caro para usar um baratinho Eu nunca deixei de lado um produto caro para usar um baratinho Eu nunca deixei de lado um produto caro para usar um baratinho É, eu já deixei É isso Eu também demorei Tem que demorar aqui para entender Eu nunca gastei mais do que deveria Confesso, gente Confesso Que alto Eu nunca entrei numa loja, só dei uma olhadinha e saí sem levar nada Nossa, já Eu nunca acordei com uma preguicinha para gravar vídeo Nossa, tchau Ainda mais quando está frio Nossa, eu sinto Já aconteceu do meu bar inteira e tem que estar no trabalho Eu nunca virei a noite a que está no vídeo Ah, sim Muitas noções Eu nunca me arrependi de algum vídeo que fiz Ai, eu já Não Meus primeiros Os primeiros Ai, colocando pluma no telefone Ah, beijo Talvez não faça tanta necessidade Eu nunca pensei em parar de fazer vídeos Não Certo? Eu nunca tive que fazer vídeo falando bem de um produto que na realidade eu não gostei Não 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 Já falei vídeo difícil e falo mal Mas Eu nunca cliquei em gostei no vídeo do meu canal Nossa, eu cliquei um pouco Ah, eu também Eu cliquei só a primeira, o vídeo nem saiu já que eu estou clicando em vocês Eu nem assisti, mas já tem like Eu sou dessa Foto com isso também, gente, me julgo Eu nunca bloquei, gente A gente que comenta, segue de volta ou dá um like As vezes eu exagero em fota Quando é em toda a fota Eu acho que isso Mas eu achei que diminuiu isso hoje em dia Eu acho que era mais Ah, sei lá Não sei É que você bloqueou todo mundo Já era ligado Talvez todo mundo Eu nunca fiquei sem internet no celular Nossa Ah, nossa Eu nunca perdi uma série que os netos que vi Não Não, já perdi Eu nunca mandei um snap pra pessoa errada Eu nunca deixei alguém sem resposta no WhatsApp Porém, essa aqui, ó Essa aqui é assim, ó Para você Eu nunca fiquei sem ser respondida no WhatsApp Ah, melhor Eu nunca virei um meme Não, acho que nem sei se já virei um meme Aquela já saiu Não, eu também nunca vi Não, eu já virei e não estou sabendo Eu não virei, eu não cami também Acabou? Ah, que foal! Obrigada.